Olá, como vai você? Hoje queremos te inspirar com decoração rústica e vamos te mostrar 15 ambientes lindos para se inspirar. Antes de passarmos para as ideias e dicas, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você ainda não estiver inscrito, e ativar o sininho de notificação que fica aqui ao lado para receber todas as novidades que vão ao ar todos os dias. Não é preciso estar no campo para poder adicionar um toque rústico à decoração. Esta seleção de ambientes prova que o estilo, se bem dosado, é capaz de trazer aconchego a qualquer espaço. Que tal um toque vintage para começarmos? O que mais chama a atenção nesta cozinha é a ilha em madeira clara. Este é um móvel que evoca uma atmosfera rústica na decoração de fazenda. repare na antiga porta de celeiro reaproveitada, que divide o ambiente de estar. A sala conta ainda com uma lareira, que ajuda a compor o ambiente quentinho. Nesse projeto, a luminária e as cadeiras imprimem em áreas sofisticados. Outros elementos da decoração, no entanto, recorrem à estética rústica, e assim nasce o clima de casa de campo com toques modernos. Os elementos estruturais desta sala ficaram à amostra e foram pintados de branco para dar um ar mais leve ao ambiente. Assim, o clima rústico ganhou tons pastel, com destaque para a bancada de mármore. Já neste projeto, contamos com pé direito alto, iluminação natural e materiais acolhedores, que criam uma decoração elegante e sem exageros nesta sala. Materiais naturais como lã, bambu, tecidos e madeira garantem uma sensação acolhedora e criam um estilo com ares étnicos, graças às estampas e às esculturas espalhadas pelo ambiente. E que tal tons sóbrios? Aqui o mix de cortiça, estofado, madeira e metal, cria uma atmosfera calculadamente rústica. Essa é uma casa de campo, que possui ambientes com atmosfera natural e todo o conforto de uma morada urbana. Neste espaço, elementos rústicos constroem uma simplicidade elegante. Em uma construção industrial, esta cozinha ostenta uma coleção eclética de texturas. Concreto, metal e madeira se mostram em diferentes estágios de ferrugem e desgaste, que adicionam um bocado de história à decoração. A mescla entre o velho e o novo é ao mesmo tempo discreta e marcante. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário e a gente se encontra no próximo. Um grande abraço, tchau, tchau! 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 Tchau!